E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Bioshock Infinity. Bom, bora lá então estar continuando essa campanha, né? Então bora lá! Pode estar aqui nessa parte, a gente está indo para a casa de Constantine, a gente já está tipo do lado. E aí Come on, Elizabeth! Bring us the girl and wipe away the debt. Traga-nos a garotinha e saiba-nos a morta. Traga-nos a garotinha e saiba-nos a morta. Traga-nos a morta. No! Stop it! Stop it! Don't throw them! I'm sorry! I'm sorry. I never should've left. I never should've left. Take-me back. Take-me... Take-me... Take-me home. Please. Elizabeth! Elizabeth! I have to catch up with her. I have to catch up with her. It's easy to say. It's the best of the boat. I'm not letting you take her. You hear me? I'm not letting you take her. You hear me? It's snow. It's July. Elizabeth! Can you hear me? Get your hands off of me! I have to catch up with my- ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Alguns homens sonham de amor. Alguns homens sonham de amor. Meu pai sobrou de uma floresta de fogo. Nós fomos fechados e tornávamos em soro. Por que nós merecemos salvação? O Senhor deu a Noah um fio na forma de uma floresta. Mas ele não estava tão fácil em mim. Ele disse, profeta, eu quero que você treine uma nação de pesquisadores. O que é esse lugar? O que você planeja fazer comigo? Não, 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 não! O que é isso? 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 Vá! 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 Ficou! Ficou com o piso negro! Eu tenho que encontrar um caminho para dentro. Caramba! Eu tenho que encontrar um caminho para dentro. Eu só quero ver a garotinha. O que são eles? Não importa. Eu só tenho que ir para o médico. Por favor. Por favor, o que é esse lugar? Just... Take me back to my tower. É muito tarde para isso agora, filho. O seu pai te deu um bom casa. E você escolhe destruir ele. Ele... Ele não é meu pai. Eu acho que o siphon é um tipo de lixo. Sim, meu pai me colocou. Mas quando o tempo veio, nem eu o removiu eu mesma. O que aconteceria se eu toque o lixo? E eu encontrei que eu estava... menos obediente. Como sempre. Eu gostaria de me dar uma única coisa. Eu imagino que eu tenho que dar umaolutions aqui. Ah! 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 E nesse mundo paralelo descobrimos que tinha um monte de arma lá. Então a gente ficou no mundo paralelo pra pegar as armas e levar. Acho que a gente ainda tá no mundo paralelo, eu tô, tipo, bem confuso. Vamos ver então, vamos ver aqui o sinetroscópio. Aí você fica tipo, what? Que diabos, eu não sei. Aqui lembra um pouco do Marshork 2. O Oh, acho que era Paper Drop. O lugar lá que tem tipo... Um complexo de... Ah, é o de condomínio, né? De apartamento, sei lá. Vamos ouvir então mais um boxofone O valor de uma escolha E sem escolha Por que é o valor da vontade Quando o Espírito está encontrado querendo Você gostaria de me pedir? Eu me perdoe Por que me deixe ir Eu vou te matar Eu não estou morto O Espírito está O Espírito está Eu quero ver você viver para seu potencial Eu sou o Dr. Pettifolk, Elizabeth E eu vou te cuidar Vá longe de mim Defiante Mesmo após todo esse tempo DeWitt só te deixou aqui Você precisa descer em ele, amor Ele vai vir Eu xudei Será que não dá pra matar esse negócio aí Antes de Dele me ver? Será que a gente vai amar? Toma Lal AĽ Ağ� Ta, a gente chama atenção dele de qualquer jeito Which A Mas Is O que é isso? O que é isso? Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Você é um chão, garoto. Não se preocupe. O espécie precisa ser destruído. Nós não pudemos mesmo segurar ela dentro da árvore. E agora o profeta... Desculpe o chão? É aqui? Se nós modificámos a procedura, nós... Seria mais segura para todos. Seria um acidente. Você está sendo observado. Você não está comendo, amor. Há algo que acontece. Você não acha que você pode comer mais ou menos. Se você não quiser fazer isso, você acabou de parar. Vamos. Não! Você tem munição! Resolva. Solve. Solve. Vão vestir sangrar e chamem. E o fraterno será o único visite para descanso. E o grado será convex ou שreal dentro das Se não da mesma forgiveness. Isamos. Na mesma hora. A Graça está ready. É só perfriendly. No profeta... Mesmo se a curar, por que você acha que ela fará o que você perguntou? Minha filha tem dois problemas, Dr. Uma é a condição que a ciência ela a curar. A outra, a aflicção, é da natureza espiritual. Que aflicção é essa? Esperança! Como assim? O que é a precisão que é, esperança? Chega! A sua cirurgia é amanhã, sabe? Você melhor comer. Enche de gazoa de novo. Enchi de gazoa de novo. Efe. 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 Não tem um item ali. Ó, Senangui pegar esse item. Ah, não deu pro Senangir. Quando estiver sem sais você usará energia para lançar vigor Nossa Ó, tem um Voxofone aqui Ai meu Deus, ai meu Deus Ó, que combo Tá, vamos ver o Voxofone, né? Dívidas Traga a man care e a saiba a receita o soldado Mas no final, ele é o que tem que pagar todas as nossas contas, não é? Onde começa a sua culpa? E o meu final? Mas no final, ele me abandona para servir suas próprias necessidades. Mas em algumas maneiras, eu lhe agradeço. Ele me mostrou exatamente quanto de confiança nossa espécie merece. Deus colocou sua face em men e também. Parece que nós temos algo em comum. Desenvolvimento. Eu não sempre amava o Propheta. Na verdade, eu saí do seu abraço. Eu nem me envenenava que eu era o seu. Eu segui um homem. Você parece ser tudo que meu pai não era. Mas aquele homem era um falso, Shepard. Mas eu estou muito confuso agora. Eu lembro desse lugar. Ele não tinha onde ser encontrado. Mais um Vox. Uma última chance. Quando as dias passam, eu acreditava menos em Deus e mais em Lutece. Minhas poderes abençam quando as minhas regras abençam. Tudo isso porque meu pai me falhou. Daqui tem um filminho que não está fazendo nada. Após cada morte bem sucedida, até 5 mortes, o dano da arma é aumentado. Reinicia 10 segundos após a última morte. Não. 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 A gente vai para trás, então, né? É, nada! É, muito bizarro isso! Aqui está o switch. Ele foi a minha primeira esperança. E agora, ele é a minha última. Você deve estar capaz de ir para a porta e chegar para a Elizabeth agora. Não! 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 Você tinha que me virar mesmo ou eu me virei porque eu sou trouxa que leva susto? Como ele me baptiza com água, eu vou baptizar o sol em baixo com fogo e me preparo para o vencedor do Senhor. Deixem ele! 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 Mas, às vezes, a mente sai do caminho. Se a mente não vai ser você, então você tem que expressar a mente em cada versão de si. É uma mente com você, ou você. Amanhã o lixo sai, porque tudo isso tem que acabar. Mas, mesmo se eu destruir o siphon, eu vou ser forte para ver todas as portas e abrir qualquer que eu escolhi. E se eu o trago aqui, quem quer dizer que ele seria qualquer combate para os monstros que eu criei? Reduzimos em um som. Eu tenho que divertir a minha mão. Eu vou te desculpar. Ele já está bem-vindo. Eu tenho que destruir sua campanha. Você tem que desculpar. Você tem que desculpar. Eu tenho que desculpar. O que eu estou desculpar? O que é isso? Por que você me pergunta o que? Quando a pergunta deliciosa é quando? Vive, vive, vai viver. Morrer, morrer, vai morrer. Como você pode ver, Booker, os lunáticos estão correndo o asilo. Eles não me escutem mais. O que eu posso fazer é assistir. O que o que eu seto em movimento... slides em sua fase terminal. Eu tomo tudo que eu tinha em mim, só para trazer você aqui. Elizabeth, eu não entendi. Eu ouvi você grita, eu estava vindo para você. Aqui. Pegue minha mão. Elizabeth. Elizabeth. Olha o cabelo. Bem diferente. Ué? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. O que é isso? É para ela. Ela vai saber como ler. O que diz? É um advogado. Advogado para o que? Eu entendi. 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 O que é isso? Não! Não! Eu acredito que você não vai ser. Você vai ser. Ele se tornou um dos generadores. Se nós não nos sedarmos, ele se tornou um outro. Nós não nos sedarmos. A CIDADE NO BRASIL! Acerta isso! Ah! Vamos subir aqui então! Acabou meu vigor! Ah! Ela não tem o outro segmento! Ela está se levantando! Ela está... Nome! Espere! Vem de volta! Por favor! Por favor! Elizabeth, eles vão estar lá! Estou bem! Ok, eu vou arrumar isso! Você está pronto? Só faça isso! Aqui! Ajuda-me com isso! Eu acho que alguém era para você ter isso! O que é isso? Apenas... Lá-la! O que? 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 Eu... O que? Ela nos deu um caminho para chegar a Sombra. Vamos encontrar um avião e vamos encontrar um avião e vamos... E vamos embora... Paris, Elizabeth! Remember, você queria ir... Nós não vamos... Nós vamos encontrar Comstock. Por quê? Você só vai me encontrar. Eu não vou permitir que... E então o que? Você vai matar ele? Ah... Isso é onde você começa... Moralizar, Booker? Você esquece... Eu conheço você. Eu não vou deixar você matar ele. Realmente? Booker... O que você vai fazer para me parar? Não é uma coisa... Eu acho que eu vou fazer para você. Que legal, hein? Agora para encontrar o Profito. Comstock Zeppelin está fora... A mão do Profito... Ele chama-lhe. Quando você aprendeu isso? Já estive aqui há um tempo. Quanto tempo? Tanto tempo. Você não pode pegar essa aberta? Ah... Essa não levar muito tempo. Eu espero que Comstock tenha o que ele deseja para mim. Porque ele não vai ter muito tempo para usá-lo. Só o que o médico pediu. A procedura deveria ajudar imensamente com os problemas que tivemos com a garota. Uma vez que o dispositivo foi implantado, qualquer esforço para alterar o estado de coisas, vai emitir um choque mais doloroso. Pavlov fez um cachorro salivar. Nós vamos fazer este um morrer. Mano, muito doido esse negócio. Você pode abrir isso, Elisabeth? Deixe-me ter uma olhada. Tudo pronto. E vamos sair da área. Isso não faz sentido. Tudo aqui é uma cifra que eu entendo, excepto por este símbolo. É um... cage. Ela disse algo sobre isso? Não. A mão do profeta. Constock fez mais do que torturá-la. Ele a está transformando nele. Isto não vai acontecer. E beleza. Bom, antes de estar continuando aqui, então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei dos seus sorrisos. Compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3 e tal. Deixe um comentário abaixo também se está aí e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou! Tchau. Seu? Você está no red? Não, não. Não, não. Se deve estar morrendo. Não, não. Não, não. Se deve estar morrendo. Seu que o senhor está morrendo. Obrigado.